Música Conheço uma cidade bem pernambucana E todo mundo chama de Suíça brasileira Água pura, clima, frio na realidade Caranhos é uma cidade linda e tão brejeira Caranhos, cidade serrana Caranhos, cidade jardim Caranhos, cidade das flores De amor e sem fim Caranhos, terra de cima Caranhos, guitarrinha boa Caranhos, onde o Nordeste garoa A CIDADE NO BRASIL Música Música